Diz que está bem, mas não pode falar muito, que está junto ao motor, que é um médico de aula, médico que fica com ele, que escreve pra ele, conversa por ele, porque ele não pode falar muito, porque ainda está se curando, existe ainda alguns hematomas na alma, mas que serão curados e superados, que já teve desprendimento. Por esse vídeo aí, meu amado, você vê o 7 e 1 de Satanás, você prestou atenção? Está bem, isso aumentou o que está falando para a sensitiva, porque o Gugu fala pouco, porque está se recuperando, ele tem um ferimento na cabeça, na alma, é brincadeira, negócio desse, está bem, ele está junto ao mentor, médico de alma, tem médico de alma, é brincadeira um negócio desse, é brincadeira, que fica com ele, escreve por ele, não pode falar, pois está se curando hematomas na alma, meu amado, procurem no dicionário do Aurélio, hematomas é um, é uma roxidão criada por queda, e ele tem um hematoma desse na alma, a alma dele está roxa, eu acho que foi da queda do ar-condicionado lá, aí ficou com a, porque tem um hematoma, quer dizer, então ele tem hematoma na alma, né, rapaz, eu vou te contando um trem desse aí, você está entendendo? mas quem é incauto, mano, quem não vai para a igreja, é rebelde, né, é falar mal, porque a igreja pede dízimo, critica a igreja de Cristo, está entendendo? você que tem raiva da igreja, eu te pergunto, tu vai para onde, rapaz? depois que tu morrer, tu vai para onde? você está entendendo? me diz aquilo de mais verdadeiro nessa vida, que possa responder para nós mortais, sabe? mais verdadeiro do que a bíblia, do que a igreja, todos os sinais que Jesus Cristo fez na terra, faz hoje dentro da igreja, você está me entendendo? eu sou um profeta menor, e na minha igreja tem milagre, tem revelação, usado pelo Espírito Santo, igreja de grandes homens de Deus, você vê na mídia aí os milagres, você está me entendendo? você está se preparando para ir para o inferno, né, rapaz? é brincadeira uma coisa dessa, e dá ouvido a essas, essas, esse estranho aí, né, essas sensitivas, né, que fica criando essas cartas psicografadas, é brincadeira uma coisa dessa, está bem, está junto, aumentou, aumentou um capeta, mano, é um demonião aí esse mentor, você vê que é a estratégia, não deixa o Gugu falar, porque na verdade não é o Gugu, o Gugu não está aí, é o engano de Satanás, você está se passando pelo Gugu, usando essa sensitiva, essa filha do capeta também, que não dá ouvido a palavra de Deus, e é cheia de demônio aí, é o instrumento de Satanás para levar outras pessoas para o inferno, ao engano, por não obedecer as leis de Deus, está entendendo, meu amado? aí está aí, ó, aumentou, médico de alma, rapaz, eu nunca vi isso na Bíblia, médico de alma, olha o que esses capeta inventam, né, aí os incaltos, né, que não conhecem nada no alfabeto espiritual, sabe nada da palavra de Deus, né, aí ó, só absorvendo, absorvendo, toma demônio na cabeça, toma demônio na cabeça, e depois toma inferno no couro aí, para deixar de ser pateta, você está me entendendo? E vai pagar, por falar mal da igreja de Cristo, falar mal da Bíblia Sagrada, falar mal dos ungidos de Deus, do discípulo do Senhor, vai pagar, você está entendendo? A vingança pertence ao Senhor, o que é que tu entende? Que Deus é vingativo, meu amado, olha aí no planeta aí, olha os 100 milhões de judeus, olha o que eu estou falando, porque crucificaram a Cristo, anos 70 depois de Cristo, Israel sumiu do mapa, Israel, brinca com Yavé, brinca com Yavé, e os dias estão contados, né, não precisa você envelhecer no ordem cronológica para morrer não, morreu, você cai na mão de Yavé, aí você vai ver o que é bom, você vai ver o que é bom, está brincando, blasfemando contra as coisas de Deus, as coisas sagradas do Senhor, e as autoridades eclesiastas, colocadas por Deus através de Jesus Cristo, tudo isso é oriundo dos 12 discípulos, até os dias de hoje, tá bom meu amado? Aí está aí uma barbárie dessa aí, um escândalo desse aí, né, engraçado, né, veja lá meu amado, os escritos dessa vidente é para você ver, desse que faz carta psicografada, é um milhão para lá, é só de um milhão, todo mundo dá crédito a isso aí, você está entendendo? Mas a Bíblia não engana, né, que a porta que leva ao inferno, ela é larga, e muitos caem nela, a porta que leva o céu é estreita, você está entendendo? É para quem quer pagar preço, resignação, obediência, você está me entendendo? E quem não obedece, aprenda, o pai não precisa de nenhum desses rebeldes não, ele é o Deus criador, entendeu? Muito pelo contrário, ele vai pegar os rebeldes para queimar no fogo do inferno, para ser exemplo eterno, aí a próxima, nós somos as primeiras coisas, eis que tudo se passaram, tudo se fez novo, novo céu, nova terra, já leu isso? Você está entendendo? Vai ter uma nova era, aí a velha vai começar a procriar de novo, aí só é nisso que eu acredito, que, aqui eu estou conjeturando, vai haver um museu no céu, e Deus vai apresentar para as novas criações dele, tudo isso aqui, aí eu quero ver alguém se rebelar, aí eles vão ver a vela bonzinho, né, e vão ver o que a velha fez quando houve rebelião contra ele, você está entendendo? Não precisa nem você ir para o inferno, olha aqui na terra aí, olha a fibromalgia, olha aquelas crianças que nascem com cabecinha aí, você está entendendo? São vários tipos de enfermidade, câncer de próstata, é mulher perdendo o seio, é só desgraça, primeira, segunda guerra, o que você quer mais? Pega o livro de história aí, as pertes que já houveram na terra, já tiveram na terra, então, meu amado, vê se é brincadeira, vê se dá para sorrir aqui, você quer botar uma redoma, né, você está com, é, bem empregado, tem, sabe? Mas se você não se cuidar, meu amado, se você não sente dor hoje, um dia você vai sentir dor e sofrimento, que é o fogo do inferno, isso é a palavra de Deus, ah pastor, se eu só falo de inferno, é Jesus Cristo, meu amado, a palavra do rico que lá ele está descrevendo como é uma verdade, isso é uma verdade, e o tiro sai pela culatra, que as pessoas dizem, ah, vocês querem prender as pessoas fazendo medo, não mano, o pai está avisando, o pai está avisando, se você não obedecer, para lá que você vai, e Deus não é mentiroso não, a mentira é do diabo, tá bom meu amado, vamos ver, não vou estar reagindo para você, é em nome de Jesus, ele mostra a figura do Geraldo Luiz, diz para ele tomar cuidado com a barriga e o estômago, mostra a Rito Ledo, algo relacionado ao pulmão com aparelho de internação e sondas, ele se despede, que vem muita cobrança por aí, que vem muita honra, algo que ainda não foi resolvido, ele mostra uma estrada, mostra uma mulher morena clara, de cabelo curto, tentando resolver algum problema sobre a família dele, ou alguma coisa relacionada a ele, você viu agora aí, ele diz, para o Geraldo Luiz, ter cuidado com barriga e estômago, Arito Ledo, relacionado ao pulmão, agora pronto, agora pronto, o Gugu passou a ser anjo agora, né, ser anjo para ajudar as pessoas, para falar, para curar, só falta virar Deus, né, você está me entendendo? É brincadeira uma coisa dessa, um cara que nunca respeitou a igreja de Cristo, respeitar a aparência de cristão, você vê que tem um bocado, quero ver obedecer as leis, você está me entendendo? Você vê que ele tinha uma mulher falsa e mentindo, enganando a todo mundo aí, uma mulher que não era mulher dele, e está correndo na internet aí, que ele tinha um caso com o diretor da, da, do SBT aí, você está entendendo? Então, agora um cara desse já estava, vai virar Deus já aí, vai virar Deus, agora está mandando, já estava tendo visão, né, já estava tendo visão, premonição, olha o estômago do, do, é, o estômago do Aritoledo, né, Geraldo Luiz, ter cuidado com a barriga e o estômago, Aritoledo relacionado ao pulmão, agora pronto, já virou anjo, Gugu, né, e vai curar as pessoas, vai visar, rapaz, eu vou te contando, eu vou te contando, é brincadeira um negócio desse, você está entendendo? Só que nós estamos aqui em nome de Jesus para alertar, você está entendendo? Eu sou um profeta, eu sou um pastor, assim como tantos outros tem no Brasil e no mundo, né, Então, meu amado, se não deram ouvido a palavra de Deus, vão pagar um preço muito alto por isso, sabe, um preço muito alto, nós que estamos na igreja, é sabido por todos nós que Satanás está operando, enganando, mas quem não busca a igreja de Cristo, quem não busca o Espírito Santo para revelar, fica aí à mercê de Satanás, né, eu posso falar dessa forma, pregar dessa forma, mas lá no meu íntimo, eu choro, meu amado, eu choro, você está entendendo? Devido à minha posição espiritual, meu nível de espiritualidade, quer dizer, eu já vejo diferente, até mesmo diferente de alguns irmãos da igreja, até mesmo de pastor, é nível de espiritualidade, então quanto mais você tem visão, mais você sofre, sofre pelas aulas, sofre pela minha família, muitos dos meus irmãos ainda não se converteram, está entendendo? Eu oro direto a Deus, né, e a gente tem aquela convicção, é uma faca de dois gomos, você está entendendo? Que aí você, de uma certa forma, meu amado, eu não sei como eu posso dizer isso para você, não que eu não tenha paz, sabe, mas você sofre, você sofre, entendeu? Então não dá para estar sorrindo, não dá para estar, sabe, brincando, não dá para, porque a coisa é séria, aí Deus te coloca no nível e faz você saber, aí você sabendo disso, tudo fica diferente, você fica amadurecido espiritual, então não dá para brincar, e eu quando falo aqui, falo dessa forma, que é para que as pessoas vejam que não é brincadeira, a coisa é muito séria, é muito séria, você está entendendo? Qualquer ser humano pode entrar no reino de Deus obedecendo a palavra, mas por causa, tem seres humanos que não tem condições, já vem com uma alma completamente maligna, mas tem seres humanos que estão indo para o céu, para o inferno, sem merecer, mereceriam estar no céu, tudo porque não usou seu racional, tudo porque deu ouvido a uma vidente dessa enganosa, não se preparou, sabe, essas pessoas que criticam os pastores, as igrejas, contamina muita pessoa, questão de dinheiro, falei aqui, quantas pessoas estão dentro da igreja que não dá os dízimos e vão para o inferno, a não ser que a Bíblia seja uma farsa, né, Malaquia chama de ladrão, você está entendendo? E os ladrões não entram no reino de Deus, você está entendendo? Malaquia é os 3.8, né, então muitas pessoas já são contaminadas e não dão por causa disso, né, porque aí acham realmente que o pastor não pode tocar no dia para comprar uma roupa, comprar um carro, comprar uma casa, é uma loucura isso, entendeu? Se é o trabalho do pastor, tá entendendo, meu irmão? Então muita gente deixa de ser fiel a Deus porque é contaminado, e sem merecer vai entrar a condenação, porque há exemplo do jovem rico, meu irmão, e o próprio apóstolo Paulo fala, você cumpre todos os mandamentos, você quebra um, você quebra todos os outros, então Deus não vai, Deus não vai quebrar o projeto dele por causa de uma pessoa ou de um milhão de pessoas, porque daqui para frente a criação vai ser infinita, você vê o universo como é grande aí para Deus colocar a gente, planeta Terra é um dos planetas mais pequenos, é um dos mais pequenos, né, tem Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Vênus, sabe, são tudo planetas gigantescos, você está me entendendo? Então Deus fez isso para mostrar para a gente a glória dele, então ele não vai estragar o projeto dele, que é justamente com dois sofrimentos, para ensinar a criação dele a obedecer, você está entendendo? Então ele não vai estragar por causa de uma pessoa, né, então a lei é rígida, meu amado, eu tenho falado não subestime Yavé, não subestime, você está me entendendo? Por aquele ditado popular, muita gente vai bater com a cara na porta, veja as cinco virgens lá, elas bateram na porta, foi o que Jesus disse, não te conheço, não te conheço, Jesus está dando um exemplo de como vai ser, por quê? Por que isso, pastor? Deus quer deixar um legado, meu amado, para que eternamente, ninguém nunca mais faça o que Lúcifer ia ter essa parte dos anjos fizeram, tá bom, meu amado? Então vamos seguir aqui, tá? Se despede dizendo que vem honra, algo que não foi resolvido, se tudo é balela, meu amado, sabe? Não tem nada de, é muito, essa parte aqui é só mentira, tá entendendo? Não tem nada acontecendo isso, é só historinha para, é pensar de satanás, para enganar aí, sabe? Trouxe aqui que não obedece a palavra de Deus, que não vai para a igreja, essa é a grande verdade, isso é balela, ó, tá? É que vem honra, não tem nada de vir honra não, você está entendendo? Se ele não cumpriu a palavra de Deus, ele está naquele lugar que o próprio Jesus está, lugar de tormento. Se ele não cumpriu a palavra de Deus, ele está naquele lugar que o próprio Jesus está, lugar de Deus, e aí e aí e aí e aí e aí e aí e o espírito não volta, que a Bíblia diz que não volta, não sou eu não, você está me entendendo? eu sou um mero, um simples ser humano ser humano, está me entendendo? é a Bíblia sagrada, a Bíblia sagrada tem respaldo e tem bagagem, é no mundo inteiro, você está entendendo? então está aqui, ó vem honra, algo que não foi resolvido, só balela, só balela mulher, mulher de cabelo curto, resolvendo problemas da família, só balela, historinha para divirtuar, conversa para enganar, para dizer que é Gugu que está falando, só balela isso aí, tá bom? vamos ver, eu vou estar reagindo para você, é em nome de Jesus pede para a irmã tomar cuidado, problema de estresse espiritual, tem alguma resolução sobre a vida dele, sobre o caminho, ele mostra número, sete meses, ele pode falar pouco, não muito, quem está presente é um mentor, ele manda um recado para a família, diz que o perdão é acima de tudo, que as coisas vão se resolver, tudo tem o seu tempo e leva tempo, diz que um véu será retirado, mostra um livro com folhas de papéis, que terá resolução, ele e o mentor se despede, fique na luz, na paz e no amor continua aí o sete um, só balela, pede para a irmã, cuidado, estresse, pronto, já virou anjo, Gugu, né, ela está cuidando da irmã, já falou daqueles dois famosos, que eu falei há pouco, né, na questão do estômago, questão do pulmão, Arito Toledo, né, Geraldo Luiz, né, agora pronto, virou anjo, Gugu, virou anjo, é brincadeira, pede para a irmã, agora cuidado com o estresse, irmã, quer dizer que ele está de lá, já orientando, já tomando conta das pessoas, já, olha o engano maligno aí, você está entendendo? olha o engano maligno aí, você está aqui em vida, tanto dinheiro que ele pegou aí, né, você viu alguma ação social aí, alguma coisa, né, pode até ter, tá, meu amado, pode até ter, você está entendendo? mas não agora querer dar uma de, 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 de anjo, de curar, de amar a paz, vou te contando, tá aí, estresse espiritual, tem alguma resolução sobre a vida dele, mostra, número sete meses, balela, só, só, sabe, só mentira, só para poder as pessoas ficarem pesquisando, ficar, sabe, tudo mentira, não tem nada disso não, isso é conversa do diabo, aquela história, já ouviu aquela piada que diz, encher linguiça, né, encher linguiça, só encher linguiça daí, é mentira, tá entendendo? número sete meses, não pode falar muito, ó, olha o mentor aí, ele não pode falar muito, que é isso, é com medo que alguém faça alguma pergunta, e satanás não consiga responder, aí diz que tem um mentor na frente, rapaz, eu vou te contando, tá entendendo? que está presente, é o mentor, diz para a família, ó, é o mentor que fala, diz para a família, por quê? porque a família pode fazer alguma pergunta, que os demônios não possam responder, aí coloca o mentor na frente, que aí não pode falar muito, que ele está com ferimento na cabeça, um hematoma na alma, vai vendo aí, meu amado, vai vendo, o engano de satanás aí, tá entendendo? é o mentor, diz para a família, tudo vai ser resolvido, mostra, livro e folha, balé, não tem nada de livro de folha, isso é só para, sabe, encher linguiça, isso é só para enganar, sete e um, livros e folha, de papel, ele e o mentor se despedem, fica na luz, paz e amor, o engano de satanás, né, acho que paz e amor fica na luz, né, rapaz, é brincadeira, tá bom, meu amado, então eu fico por aqui, eu encerro esse estudo, tá bom, e antes de me despedir, eu queria fazer aqui um comercial, tá, porque eu tenho o ML Buffet aqui de Belém do Pará, que me patrocina, que me ajuda aí, né, e se tiver algum inscrito, alguém aqui de Belém do Pará, e queira fazer um evento, eles trabalham com qualquer tipo de evento, tá, meu amado, então aí na tela, você está vendo o cartão deles aí, tá, e na descrição lá, está lá, né, o telefone, o e-mail deles, para você se comunicar com eles, tá bom, meu amado, então faça isso, e quando você entrar em contato, diga que você pegou esse endereço aqui, no canal do Apóstolo Erasmo, Bíblia Chave do Céu, tá, meu amado, eu ensino, assino embaixo, tá, é uma equipe muito boa que eles têm de trabalho, tá entendendo, e qualquer tipo de evento eles fazem, tá bom, então tá, meu amado, então eu encerro mais uma vez, estou falando, né, eu agradeço por você ter ficado até o final, tá, meu amado, e quero dizer para você, meu amado, fique firme, obedeça, firme na sua igreja, obedeça a palavra de Deus, tá, eu vou dizer uma coisa aqui para você, eu não acredito em igreja, sabe, que não tem o batismo do Espírito Santo, tá, eu não vou, eu não vou citar nomes aqui, mas se você vê uma igreja, sabe, tem igreja tradicional aí, né, igreja antiga, né, eu não acredito por causa da parábola das dez viges, tá, meu amado, estou falando isso para te ajudar, tá, se você frequenta uma igreja dessa, quem não aceita, eu tenho um estudo aí que fala sobre isso, eu tenho um estudo aí no meu canal, tá, sobre o batismo do Espírito Santo, então, é guerra, meu amado, é guerra, é guerra por todos os lados, tá, o diabo nunca se descreve como ele é, ele usa igreja genérica para enganar, para levar para o inferno, então, e por que que Deus permite? Por causa do livre-arbítrio, aprenda isso, o livre-arbítrio de Deus é 100%, tá, meu amado, então você responde pela sua vida, Deus fez a parte dele, ele veio na pessoa de Jesus Cristo, a Bíblia está aí nos quatro cantos da terra, se você se deixou ser enganado, azar seu, essa é a grande verdade, mas por que passou assim? Por causa do livre-arbítrio, Deus não te mete na tua vida, você não é doido, desculpe aqui a colocação que eu vou fazer, você nem come cocô e nem rasga dinheiro, então você responde por você, tá bom, meu amado, você responde por você, tá, então cuide da sua alma, procure uma igreja que seja pentecostal, que faça você falar em línguas, pegue a parada das dez viges, tá, não estou filosofando em causa, com base bíblica, veja essas cinco entradas, e você vai ver que a história é toda em cima do azeite, então se dedique, tá, meu amado, eu não vou me estender mais aqui, abrir esse parênteses procurando te ajudar, tá, então não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, fique na parte do Senhor, em nome de Jesus. Transcrição e Legendas Pedro Negri